Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um tutorial aqui do blog Geolinux E desta vez nós vamos aprender a instalar o GiniMotion GiniMotion, que nome bonito GiniMotion no Ubuntu Para quem não está muito ligado, GiniMotion é um emulador de Android Exatamente, você vai poder rodar o Android no seu computador Vai poder rodar alguns aplicativos também, até alguns jogos também Eu conheço algumas pessoas que jogam Hearthstone, aquele jogo da Blizzard Através do GiniMotion no Linux Porque a Blizzard faça uma versão para Linux do Hearthstone Que você vai ver quanta gente vai usar Fica o recadinho Porque a Blizzard não fez ainda uma versão nativa Apesar de dar para jogar pelo Wine também Algumas pessoas preferem usar o GiniMotion Porque ele tem outras funções além de games É bom para desenvolvedores também, para testar as aplicações Porque você pode emular várias telas de tamanhos diferentes Enfim, é uma ferramenta útil Não é totalmente de graça Porque existe uma versão paga com recursos adicionais e também suporte Mas a versão que a gente vai baixar Ela é gratuita e é para uso de consumo próprio Esse é o intuito Então o site é GiniMotion.com Eu vou deixar aqui na descrição para facilitar para vocês Eu acho que eu vou fazer um post um pouco mais elaborado Então eu vou deixar o link para o post aqui Você dá uma checada ali e nele você encontra o link para download Aqui eu sou logado Eu estou logado no site aqui Como Jonathan Simeone Porque eu gosto de receber as novidades que eles lançam Então quando tem alguma coisa nova e tal Eu recebo por e-mail Então assinei a newsletter deles Você não necessariamente precisa fazer isso Mas se quiser Fica aí a dica Então depois de cadastrado aqui ou não Você vai clicar aqui em Buy GiniMotion Isso, você vai clicar no botão de comprar Existem aqui várias versões A Free, que é a versão grátis Que a gente vai baixar A Indie, que é para freelancers E a Business para companhias E a Pro, que também é destinada a companhias Desenvolvedores e tal E aí você vai ter mais de 100 licenças aqui para utilizar Todas essas aqui você paga mensalmente E aí tem alguns recursos adicionais Funções de teste Funções premium, que eles chamam E também suporte De qualquer forma Nós vamos usar a versão Free Então aqui vai ter funções básicas E não é utilizado Não é permitido utilizar De maneira comercial ele, certo? Então clicamos aqui em Download Você vai ter que descer Até a parte inferior aqui Aqui tem para Mac também E para Windows E aqui tem para Linux Para Ubuntu 32 e 64 bits Para Debian Apenas 64 bits Eu estou usando o Ubuntu Então eu vou baixar a versão 64 bits Que é a versão do meu sistema Caso você não saiba Se o seu Ubuntu é 32 ou 64 bits Você pode descobrir facilmente Clicando aqui no ícone da engrenagem No topo E clicando em Sobre Este Computador E aí vai aparecer aqui 64 bits Se for 32 Aparece 32 Beleza? Então clicamos aqui E aí ele vai fazer o Download Na verdade eu já fiz o Download Está aqui até na área de trabalho Já Então é só salvar aqui Como eu já fiz o Download Eu vou continuar a partir daqui Certo? Bom pessoal Está aqui o Download Esse aqui é o de Anymotion Na sua versão .bin Esse é o tipo de instalador Que ele tem E esse tipo de arquivo Vai ser necessário Que a gente instale pelo terminal Mas antes de eu fazer a instalação por aqui Eu recomendo que você Recorte ele da área de trabalho Ou da pasta Download Ou sei lá onde você salvou ele E coloque dentro da sua Home Exatamente aqui Porque vai ficar mais fácil Para você fazer a instalação Ainda mais se você não tem Muita habilidade com o terminal O Anymotion Ele é bastante voltado Para desenvolvedor de Android E para curiosos Então normalmente Desenvolvedor Não tem lá muito medo De comandos no terminal Mas até mesmo Quem não tem muita experiência Vai ver que não é Muito complicado Se a gente dá o comando .ls Vocês vão ver Que nós já estamos Dentro dessa pasta Certo? O terminal você abre Lá pelo menu do sistema E o Anymotion Está aqui É esse arquivo aqui Que é o mesmo que está aqui Certo? O que eu tenho que fazer Para instalar ele É digitar o comando Sudo Espaço Ponto Barra Se eu digitar a letra G Que é a letra inicial Do arquivo aqui Anymotion E pressionar a tecla Tab O terminal vai autocompletar O nome para mim E aí eu não preciso Digitar tudo manualmente Ali E como é que se digita Não manualmente? Eis uma questão Eu sei Bom, mas enfim O terminal vai Completar aí O nome Para que eu faça A instalação De maneira facilitada Depois que eu digitei Isso aqui Pressione o Enter Vai ser necessário Que eu digite a minha senha Ok E aqui ele está pedindo Se é para instalar O Anymotion E uma pasta Chamada Anymotion Dentro dessa home aí Que é essa pasta Que nós estamos Então eu vou colocar Um Y De S E pressiono Enter E aí ele já está fazendo A instalação Então vocês já conseguem Reparar aqui Que ele está criando Essa pasta aqui Certo? Muito bem Agora que foi instalado Repara aqui na pasta Anymotion Que está aqui Eu posso entrar Dentro dela Dentro aqui eu vou encontrar O Anymotion Que é o executável Do emulador Só dar dois cliques aqui Que ele vai abrir Aqui você está vendo Tenho que aceitar aqui Os termos Eu não tenho nenhum dispositivo Agora eu posso criar Um novo aqui Então aqui eu posso escolher Que tipo de dispositivo Eu vou ocupar Eu vou ter que fazer Login aqui Então é importante Que você tenha feito Ou tenha feito antes Ou daí crie as credenciais Agora Então eu vou cortar aqui O vídeo Até que eu coloco As minhas informações Pronto Depois disso Eu posso escolher Simular Qualquer um desses aparelhos Aqui Vamos escolher um bacana Aqui O Nexus 7 Vou tentar um preview Aqui para ver Como é que está Até Aqui eu posso escolher Daí a versão do Android Se eu quiser já A versão com Marshmallow Isso é interessante Ou a versão com A última versão Do Lollipop Ou simular Um aparelho específico Aqui por exemplo Posso escolher também Tranquilamente Se você tem curiosidade De simular Por exemplo Um Google Nexus 10 Está aqui Vou dar um next Aqui eu posso colocar Um outro nome Se eu quiser Eu posso deixar esse Dou um next de novo E aí ele vai baixar Os arquivos necessários Para fazer Essa simulação de Android Como vocês repararam Ele criou um ícone Aqui na barra Que você pode fixar Ela aqui na lateral Para facilitar o seu acesso De novo Senão toda vez Você vai ter que entrar Dentro dessa pasta E dar dois cliques aqui Então você vem aqui Do lado esquerdo E clica com o botão direito E clica em bloquear No lançador Aí ele sempre vai ficar Aqui mesmo Que você feche Eu vou esperar aqui A conclusão Do download Para mostrar o Android Rodando Beleza? Bom A instalação terminou Vou dar um finish Aqui Está aqui o Nexus Então Eu vou selecionar ele Da maneira que está aqui E dar um start Vamos ver aqui Começando um novo dispositivo Simulando um Google Nexus 10 De 10 polegadas Deve ser uma tela É uma tela relativamente grande Eu posso dar uma redimensionada aqui Para encaixar um pouco melhor Então aqui está o Android já instalado Eu posso controlar ele através do meu mouse aqui Deslizo ele para lá Deslizo ele para cá Eu tenho diversos controles aqui na esquerda também Certo? Posso configurar também O hardware dele Eu acho bem interessante aqui Enfim É um Android como qualquer outro Se você já mexeu em algum dispositivo Android Não vai ter nada diferente Como o GiniMotion Essa versão que a gente instalou É para uso pessoal Ele fica com essa marca d'água aqui Certo? Então basicamente é isso aí Bom para quem precisa testar Seus aplicativos Ele Vem com algumas aplicações Aqui já pré-instaladas Mas ele não vem com o Google Play Então você vai ter que baixar Por fora Ele também não vem com o Chrome Ele não vem com os aplicativos da Google Resumidamente Certo? Os demais assim que são padrões do sistema Galeria, contatos O dialer Essas coisas assim Até ele vem Tem suporte aqui para webcam Para GPS Simulação de bateria Aqui tem a parte de rotacionar a tela Você pode fazer de conta que ele está em pé Ou deitado Então É isso aí pessoal Fica aí a dica para vocês Espero que vocês tenham curtido o vídeo Deixa um like aí para dar uma força Até o próximo vídeo Um grande abraço Valeu! Obrigado!